Bem amigos, novidade na estrada sempre permitindo de algum lugar, olha ali ó, o Lago Municipal ali, a nossa direita, nós vamos iniciando o nosso vídeo aqui no Lago Municipal, em outro ponto agora do Lago Municipal, nós estamos aqui na via já de saída da cidade de Araçoiaba, olha o mercadão novo aí, a nossa esquerda aí, tá? Nós estamos aqui na Avenida Manuel Vieira, é a via de saída aqui da cidade de Araçoiaba, e nós vamos lá para a região conhecida como Araçoiabinha, é, vamos lá conhecer esse trecho aí da cidade que a gente não conhece ainda, né? A gente já tem alguns vídeos aqui da cidade de Araçoiaba, mas não temos esse, essa região de Araçoiabinha. Bom pessoal, precisamos pegar uma ligação aqui, aí a gente parou aqui do lado aqui, pegou a ligação com tranquilidade, agora vamos seguindo aqui, aproveitar aqui que o semáforo já está aberto aqui, vamos deixar aqui a Manuel Vieira, vamos entrar aqui a nossa esquerda, o asfaltozinho está dando uma chacoalhadinha, vamos passar agora por uma região de chácaras aqui ó, vamos passar aqui na região de chácara, vamos passar aqui na região verde, região muito bonita, vamos entrar aqui a nossa, vamos fazer o Szinho aqui agora, né? Vamos fazer o Szinho, aí tem um campo de futebol ali bonito ali, pessoal, da Guarda Civil, é uma área bonita aqui da Guarda Civil, olha aí, é uma área bonita aqui na esquerda aqui, no campo de futebol, com tudo aqui na Guarda Civil. Então vamos seguindo aqui ó, essa aqui é a Avenida Ministro Antônio, não apareceu o resto do nome não, Ministro Antônio. Só olha aí, é uma área bonita aqui ó, Ginásio Municipal de Esporte, está bem largado aqui, mas se der um trato fica bom, entendeu? Vamos seguindo aqui, nosso celular chegando mensagem, aí mais chácaras bonitas aqui, pessoal. Essa aqui não é a região de Araçoiabinha ainda não, pessoal, isso aqui é o Jardim Santa... Não, aqui é o Jardim Nossa Senhora Salete, tá? Jardim Nossa Senhora Salete. Vamos passar aqui, o Maps aqui está entregando pra gente aqui o nome dos bairros. Então, olha o vento, o vento que trouxe o saco de lixo, rapaz, no meio da rua. Vamos deixando aqui o Jardim Nossa Senhora Salete e vamos em direção agora ao Jardim Master. Olha que área bonita. Só que não dá pra andar, né? Quanto a de diversos espaços terapêuticos, diversas lombadas aqui, né? Seguindo aqui, ó. Pegamos aqui o Baixadão. Daqui pra lá já é o Jardim Master, pessoal. Vamos agora no Jardim Master. Ganhando altura aqui. Essa aqui é a Estrada Irmã Teoberta. Mudou de nome agora, hein? Estamos passando aqui pelo Jardim Master. O próximo agora é Jardim Arco Rio Verde. Aí, plantação aqui. Não sei de que essa plantação, mas é uma plantação. Mais uma lombada. Ó, não vamos passar lá em cima, hein? Lá em cima é o Jardim Arco Rio Verde. Vamos passar lá em cima já, já. Ó, mais lombada. Não tem como meter o pé aqui, não, hein? Essa lombada aqui já tá estrategicamente pra você não se empolgar. Ha, ha, estrada Irmã Teoberta. Fazenda Alcooleia. Aqui é a nossa esquerda. Vamos só avançando aqui com tranquilidade. Crescendo aí as belezas, ó. Mais uma. É, não dá pra andar. Se andar, é problema. Vamos pegar aqui a ladeirinha agora. Tem mais uma aqui agora. Aqui é Jardim Arco Rio Verde. E aqui, ó. Um monte de engenheiro ali, pessoal. Vai, vai ter alguma coisa aqui, hein? Vai urbanizar. Vamos ver. Tem uma placa aqui. Vamos ver o que essa placa tá informando aqui, ó. Frente aqui, essa quadra aqui de basquete aqui. Tem uma placa aqui, ó. Vamos ver. Execução de obras ali de loteamento. Loteamento, hein? Vai ser um loteamento, hein? Ou seja, civilização vai chegar aqui, hein? Academia ao ar livre. Vamos seguindo aqui. Uma vez é nossa. Não, a galera espera. É, mais lombada. A galera espera. E nós vamos seguindo aqui com chave de ouro. Jardim Arco Rio Verde, cidade de Araçoiaba. Essa aqui é a estrada Irmã Telberta. Vamos em direção a Araçoiabinha. Placa de pare. Tem que dar a preferência. Vamos ver. Dá pra ir. Dá pra ir. Vamos embora. Aqui, farol aceso. Via de sentido duplo. Vamos em direção a Araçoiabinha. Quilômetro 4. Quilômetro 4. Essa daqui é a... Avenida Dom Pedro II. Tá? Deve ser alguma rodovia. Que aqui tem nome de Dom Pedro II. Por enquanto eu não tenho o nome da rodovia, não. Mas vamos seguindo aqui sentido... Araçoiabinha. Vamos conhecer a região. Sítio João de Barro. Aí mais academia ao ar livre. Mais a quadra de basquete. Quadra de futebol. Quadra de vôlei. Aqui é 3 quadras, hein? Top aqui, hein, pessoal? Vamos avançando aqui. A escola municipal Pedro Ferreira Duarte Neto. Vamos seguindo aqui com tranquilidade. Chegando aqui na região de Araçoiabinha. Toda essa região aqui, pessoal, já é conhecida como Araçoiabinha. Tá? Tá? Uma região que a gente não conhecia. Tem mais uma igreja aqui, ó. Olha aí. Mais uma igreja aqui, bonita aqui, ó. Praça São Roque. O nome dessa praça aqui, ó. Aí vem a duplicada. Ainda é Dom Pedro II ainda. Ainda estamos no Dom Pedro II. Ali tem o Mercado Solange. Olha que lugarzinho bonito, pessoal. Olha. Tranquilão pra morar, hein? Tudo no asfalto. Não tem problema de lama, não tem problema de nada. Mas só a principal que é no asfalto. As outras é... É tudo no barro ainda. Olha. A entrada aí pra floresta Ipanema, que é a congregação. Vamos seguir pra cá. Vamos seguir pra cá. Essa é a região de Ará Soiabinha, pessoal. É. É isso aí. Mais um registro aí. Nas nossas belas imagens do interior. Região de Ará Soiabinha, no município de Ará Soiaba da Serra. Bastante campo de futebol, hein? Eu achei aqui muito interessante isso aqui, ó. Isso aqui é um campo. Isso aqui é um campo e é o campo do... Eu tinha visto no mapa aqui, pessoal. Só que agora ele não trouxe mais a informação. É um campo de algum... De um clube aqui da cidade, tá? Agora ele não trouxe mais a informação pra mim aqui, ó. Aqui já acabou o asfalto. Nós vamos ali manobrar, tá? E quero desejar pra vocês aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. No pessoal, no profissional, no emocional. Enfim. Que Deus te abençoe, rico e poderosamente, hoje e sempre. Diretamente aqui de Ará Soiabinha. Município de Ará Soiaba da Serra. Nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro, pessoal. Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque eu estou indo nessa, pessoal. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto